Meu Deus, tem um boi na estrada, gente. Tem um carro, tá na curva. Eu não sei o que eu faço. Se eu consigo tocar esse boi, pra onde iria esse boi. Aquele carro ali viu, mas os que vão vir na curva. Situação bastante complicada. Esse é um boi ali, as pastagens lá. Tem um monte de boi lá. Olha, parece até uma boa de raça branca. E... Tem outra carreta lá. Vou sinalizar. Tem outra carreta lá. Tentar ir pra frente ali um pouquinho. Tentar ir pra frente ali um pouquinho. Tentar ir pra frente ali um pouquinho. Mas o bicho é até bravo. Não é um bichinho manso não, tá? É um bichinho meio bravo. Vamos, bichinho. Vamos sair da estrada, meu filho. Vamos sair aqui em recorrer. A gente não tem essas agudas aqui. E ele pegou num lugar que tá na curva. Ele é bom, ele saiu da estrada ali. Mas mesmo assim, né? Não quer dizer que não possa acontecer acidente. Só vem outra. Outra carreta. Ele pode sair de repente ali. E aí, ó... Bonito ele, tadinho, gordo. Esses animais, eles são escravizados, né? São usados, depois são derrorados por aqueles que são... Esses dizem humanos, né? Que vão lá na igreja e falam que Deus deixou pra ele comer. É... Desvirtua as palavras de Deus. Desvirtua a Bíblia. Pra poder matar os animais. É triste. É absurdo ver isso. E nós somos poucos os que importamos com esses animais, tadinhos. E nesse caso aqui, ele deve ter fugido. Ó. Aqui é uma curva. Ele deve ter fugido dessas pastagens aqui. Eu tô com medo de sair pra tocar ele. Porque ele deu um coice no carro ali. Eu tenho medo dele ser bravo. Eu não tenho muita intimidade com esse bicho. Eu vou tentar. Mas eu não sei se é pra frente, se é pra trás também. Onde que ele entraria, né? Complicado, gente. Eu acho que ele é bravo. Bora. Ó. Vai, vai, vai. Ó. Ó. Eu não sei tocar o boi, cara. Ó. Vai, 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 vai. Vai pra lá, rapaz. Vai pra estrada. Ele fez de conta que nem me ouviu. Vai, 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 vai. Cara. Vai. É. Eu tô achando que ele é bravo também. Tá meio espantado. Tá na estrada. Você quer ir pra lá, né? Lá, as vacas lá. Olha lá, seus irmãos lá. Olha que monte. Tem um monte ali. Quer ir lá com seus irmãos? Pois é. Os carros, eles passam em alta velocidade aqui, ó. E no que vier, eles não vão conseguir conter. Eles vão acabar pegando esse boi aqui. Lá vem mais carretas lá. As carretas. Tudo passa muita carreta. Onde estão os peões? O sol que mexe com o boi. Pra poder levar o bichinho pra casa. Vai. Oh, oh, oh. Só. Xô, xô. Uma mascarada é outra coisa, né? Esse daí eu não conheço. Pode ser arisco. Vai, vai, vai. Bom, enquanto ele estiver ali na beirada, tá tranquilo. O problema é na hora que ele sair pra estrada. Esse que é o problema, né, filho? Ó.